Santo do dia, hoje dia 8 de julho, a igreja celebra o Beato João Schiavo, fundador da missão Josefina no Brasil. Origem. João Schiavo nasceu em 8 de julho de 1903 em Santo Urbano de Montecchio Maggiore, Itália. Era filho de Luiz e Rosa e tinha oito irmãos. Entrou na congregação dos Josefinos de Memorialdo e em 1919 fez sua primeira profissão religiosa. No dia 10 de julho de 1927, com 24 anos, foi ordenado sacerdote. Vinda ao Brasil. Quatro anos depois veio ao Brasil, chegando primeiramente em Jaguarão, Rio Grande do Sul. Depois foi para Caxias do Sul, mas especificamente em Anarec, local onde foi animador dos seminaristas e noviços, professor, iniciador e diretor da Escola Normal Rural Murialdo. Padre João Schiavo foi o primeiro mestre de noviços da missão Josefina no Brasil. A ele se deve o desenvolvimento das obras Josefinas, o reconhecimento oficial das escolas e a formação religiosa dos primeiros confrades brasileiros. Fundador. Em 1941, fundou o Seminário Josefino de Fazenda Souza, no interior de Caxias do Sul. Além disso, fundou várias obras voltadas a crianças e jovens pobres. Abrigo de Menores, São José, em Caxias do Sul. Obra social e educacional em Porto Alegre, Partenon e no Morro da Cruz, respectivamente. Abrigo de Menores em Pelotas e Rio Grande, no Rio Grande do Sul. Colégio Nossa Senhora Pãe dos Homens, em Araranguá, Santa Catarina. Em 1954, fundou o primeiro grupo das irmãs Murialdinas em São José, no Brasil. Em 1957, criou em Fazenda Souza a Escola Santa Maria Gorete das Irmãs Murialdinas, onde atuou como diretor e professor. Em fevereiro de 1956, deixou o cargo da superior provincial, mas continuou prestando serviço à sua congregação e dedicando-se às irmãs Murialdinas. Milagre. Em outubro de 1997, a partir de uma aguda dor intestinal, Juvelino Carra, de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, foi encaminhado para uma cirurgia de emergência. O médico cirurgião constatou que se tratava de uma trombose mesentérica venenosa superior aguda, envolvendo todo o intestino delgado. Após uma avaliação, o médico desistiu da cirurgia e encaminhou o paciente à unidade de terapia intensiva para ser acompanhado até a iminente morte. Os familiares foram informados da situação. Não há o que fazer, a não ser aguardar o óbito. Neste momento, a esposa de Juvelino pegou o santinho com a oração de Padre São Esquiavo e repetia, Padre João, tu deves serar meu marido, tu deves ajudá-lo, tu deves reconduzi-lo para casa. Enquanto apertava forte a imagem, aportudei a amassá-la. Juvelino começava a dar sinais de melhora para a surpresa de todos. Em sete dias, teve auto-hospitalar sem apresentar problemas ou sequelas. Padre João Esquiavo faleceu em 27 de janeiro de 1967. Sua sepultura está atualmente no interior de uma capela que leva o seu nome em Fazenda Souza. É local de orações e peregrinações. Foi beatificado pelo Papa Francisco em 2017. Minha oração. Peato João Esquiavo, dai-nos, por vossa intercessão, a graça de sermos evangelizadores da Eucaristia e estarmos sempre entregues à vontade de Deus. Amém. Beato João Esquiavo, fundador da Missão Josefina no Brasil, rogai por nós.